Na casa, podem lembrar que tem vários romances que ninguém pode esquecer da paixão de Eminem. Agora tu me deixou idado? Oh não, está sem bala! Porra! A imagem. Kid? O que coisa eu fiz? Kid, fala comigo o quê? Óbvio, Kid Pena, Kid Pena, o maior gatinho do surpresa. Ele é muito bom, Kid Pena! 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 Ele é muito bom! Ele é muito bom, Kid Pena!